Estou queimando tanto por dentro São 40 graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer, é você Luz, meus sentimentos Cada dia uma frase eu invento Estou compondo uma canção de amor pra você Mas isso é segredo, você vai saber No dia do nosso casamento Eu fico assim do seu lado Só quem já passou por isso pra saber Que estou completamente apaixonado Queimando de amor por você Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a espera Estou queimando tanto por dentro São 40 graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer É você nos meus sentimentos Todo dia inventar o nosso casamento E compus essa canção de amor pra você Que estou completamente apaixonado Cantando nesse altar pra você Mas Deus me deu a paciência Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a espera de verdade Hoje é o dia do nosso casamento